Oi gaios e gaios, Miguel Jocker aqui para vocês novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Dueling que se cria hoje, hoje é domingo. O que é que acontece todos os domingos no nosso canal? Tirelist, exatamente. Melhores decks da semana, aqueles decks que vão fazer melhor para vocês em torneios e a maior parte desses decks também são os que pagarão com mais facilidade o vosso Kog. Por isso, estes vídeos fazemos todas as semanas no domingo, 15 horas, saem sempre estes vídeos. Por isso, se é novo no canal, inscreva-se, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo sobre Yu-Gi-Oh! Duelings e entre no nosso Discord porque temos torneios, gaios. Fazemos vários torneios, grátis, entrada grátis com dinheiro para vocês, ganham dinheiro, ajuda-vos a treinar, a pegar aquelas cartas Pay Twin que só dá para pegar no dinheiro, vocês ganham dinheiro nos nossos torneios, por isso entrem lá. Para além disso, quero agradecer novamente aos gaios que comentam aí nos nossos vídeos e aos que partilharam os nossos vídeos no grupinhos do Zap que eu cheguei a ver aí. Muito obrigado aí a esses gaios que eu sei quem vocês são. E sem mais demoras, vamos falar na nossa Tirelist semanal. Bem, para começar, gaios, o que é que é um deck meta? Most Efficient, EFENCHAL, engana-me sempre, Carém. Tactical Archetype. Tipo, em linguagem baiana, eu costumo dizer isto, é tipo o deck que chega mais rápido à sua condição de vitória, à sua estratégia de ganhar o duelo, porque cada deck tem uma estratégia diferente de ganhar o duelo e basicamente serão os decks assim. Para além disso, estes decks também na nossa Tirelist serão Tire 1, Tire 2, Tire 3, serão os decks com maior popularidade, os decks mais usados. Que a regra geral serão os melhores decks, porque o pessoal usa decks tipo para conterar outros decks, imaginemos que no Tire 1 tenha um deck qualquer, regra geral, os decks Tire 2, Tire 3, são decks que poderão fazer bem contra esses decks, muitas das vezes, são decks que conteram e basicamente é assim que funciona, são decks que conteram os melhores decks, decks mais consistentes por aí fora. Sabendo já isto, então, se vocês tiverem mais algumas questões, já sabem, deixem nos comentários que eu respondo-vos aqui neste vídeo. E pronto, gays, vamos começar a nossa Tirelist, este vídeo é curtinho sempre, e no nosso Tire 3 o que é que temos, gays? No nosso Tire 3 temos Fire Kings, Fire Kings é assim, ainda está no nosso Tire 3, não tem visto esta semana muito popularidade, claro, a nossa Tirelist é baseada em torneios semanais, Team Wars, por aí fora, os torneios mais competitivos e mesmo em torneios de equipas mais competitivos, que os jogadores mais competitivos estão a usar. Fire King não tem feito muito bem, regra geral, neste momento, mas para tirar esse facto, uma coisa boa que teoricamente Fire King tem é que Fire King consegue bater em vários decks do Tire 2 e do Tire 1, por isso a gente ainda deixou aqui no Tire 3 os Fire Kings. Depois temos Noble Knights no Tire 3, é assim, também não fez muito bem nesta semana, mas como o deck acabou de pegar ban aí na skill, as pessoas ainda estão a reinventar o deck, por isso vamos dar mais uma chance aqui no Tire 3 dos Noble Knights, claro que esta já é a Tirelist atualizada, isto já estamos a contar as skills, a Amazônia é deliberado, por aí fora, estamos a contar tudo, por isso que ainda é uma coisa muito recente, tipo, as coisas ainda poderão mudar aqui na nossa lista, mas lembrem-se que isto aqui não é Noble Knights com o equilíbrio que vocês estão a usar, já é a Tirelist adiantada. Depois Triamids não sofreu nada com a skill dos Balance, por isso continua no Tire 3, dos decks free-to-play mais fortes, e por falar em deck free-to-play, outro deck muito free-to-play que está fortíssimo neste momento, principalmente em duelos só de B1, como se fosse Kissy Cup, é Lunalite, porquê? Porque Lunalite, tipo, em M3 3 não é tão forte, porque é fácil encontrar, mas Lunalite é um deck que está sendo muito forte, principalmente é popular contra o deck de água e entre outros decks, o deck que faz melhor até contra Lunalite será Amazônia, que provavelmente também poderá vir aqui para a nossa Tirelist, só está nos decks com potencial de vir para a Tirelist, mas é difícil vir para a Tirelist. Mas Lunalite tem sido o deck que mais me impressionou esta semana, com certeza, o deck é free-to-play para pegar a Koga uma maravilha, e agora, sem vários decks que conteram Lunalite, sem com esses nerfs de equilíbrio e tudo mais, Lunalite tem feito muito, muito bem. Outro deck que tem feito muito bem é Cyber Dragon, principalmente por causa da adição de TG, TG tem estado muito forte, muito dominante, e Cyber Dragon conteram um bocado de TG, por isso Cyber Dragon também é um deck que fez muito bem esta semana, principalmente nos torneios de, sem ser MD3, nos torneios de 1 para 1, e depois ainda temos In Boca daqui, In Boca também é aquele deck que não sabe se fica ou se vai embora, mas é um deck que ainda é usado e não tem feito muito mal, mas também não faz muito bem, por isso ainda está aqui, mas para já, tipo, esta semana vai ter que se provar com certeza para continuar na nossa Tire List. Depois no Tire 2, o que é que temos? Temos Thunder Dragon e Blue Eyes. Muito, tipo, o deck que mais me surpreendeu, sem ser Lunalite nesta semana, o segundo deck que mais me surpreendeu, com certeza foi Blue Eyes. Caso vocês não saibam, Blue Eyes ganhou vários torneios esta semana, para além disso, na Team Wars, que é equipas, tipo, de equipa, 1 contra 1, de um deck contra 1, Blue Eyes chegou a fazer 9-0, que foi o Sinifes, um alemão, fez 9-0 de Blue Eyes, e Blue Eyes tem feito muitíssimo bem. Na nossa salinha, da sexta-feira, Blue Eyes pegou o top 2, não estou em erro, por isso Blue Eyes tem feito imensamente bem. Depois, Tire 2 ainda, Thunder Dragon, Thunder Dragon teoricamente deveria ter ficado mais forte. Se calhar agora vão ter que reinventar uma nova versão, porque eu acho que não é normal o deck não ter feito melhor que ao costume, mas Thunder Dragon tem feito ok, devia, na minha opinião, fazer bem melhor, mas pronto, se calhar vão ter que usar outras versões, agora que já não tem o Noble Knight, com Equilibrio e tudo mais, se calhar uma versão com boxeador por aí fora será uma boa opção, mas pronto, tem feito ok para o que é, para o Tire 2, Thunder Dragon, mas na minha opinião o deck deveria fazer bem mais. E depois temos aqui no Tire 1 algumas coisas muito discutíveis. O que é que temos no Tire 1? Temos o deck de Água, Onomat e TG. Foi os decks que eu pus no Tire 1, porquê? Eu vou-vos explicar, porque os 3 decks são 3 decks de skill exclusiva de personagem, para começar, e segundo, são 3 decks muito consistentes, mais consistentes que os decks normais, são os decks mais consistentes do meta com certeza, sendo o Onomat deck mais consistentes. E tendo estes decks não sido nerfados e já eram decks fortes, imensamente fortes. Por isso, na minha ótica, eu acho Onomat e deck de Água decks muito fortes, muito consistentes. E agora com a adição do TG, surpreendeu. Claro, TG é discutível se entra aqui no Tire 2 ou no Tire 1, mas eu deixei aqui já no Tire 1, porque ele mal saiu, já tenho impressionado, e as versões ainda não estão limadas totalmente. Claro que deverá ser fácil conterar o deck, mas o deck faz sentir que é muito forte, tem um combo muito forte, tem várias opções. Claro, o volume do jogo não é tão grande como, por exemplo, do Noble Knight antes do Nerf, com certeza que não, não, mas o turno 1 do deck TG consegue ser bem cancerígena, e um deck que tem um turno 1 bem cancerígena, e que é consistente assim, na minha opinião será Tire 1, Tire 2, mas eu deixei aqui no Tire 1 por sim, por não. Com certeza que agora para a semana a Tire List vai começar a ser limada, e com certeza que se calhar aqui o nosso Tire 1 vai ser mais escasso, vai diminuir, e poderá aparecer aqui outros decks. Alguns decks do Tire 3 provavelmente poderão sair aqui da Tire List, mas neste momento os decks que têm feito melhor, com certeza, TG, Água, Onomat, têm feito sempre bem. Blue Eyes tem impressionado bastante, muito sinceramente, e claro, o resto dos decks foi o que eu vos falei, por isso, digam-me o que é que vocês acham da Tire List, se vocês concordam ou não concordam, espero que tenham gostado, e já sabem, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Fomos, gays! Inscreva-se na Twitch, e tenha vantagens como o Discord mais competitivo com Salinha Vite, grupo do Zap exclusivo, e claro, torneios, muitos torneios, com vários prémios. Não se esqueça de conferir os nossos vídeos, e de ativar o sininho, para nunca mais perder um vídeo na sua vida, e seja um camelo.